Música 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 Amém 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 a carregueira riposte em E aí Ah, ah, ah Acabem que eu vivo sem que Poste, posto de terra que Poste, posto de terra que Líame, eu acho um amor a que Acabamos de novo, mas o que eu faço? Que eu vivo com todos Poste de marido, paname, chum E eu tomei a mim, posto de marido Onde é que eu vivo? Chum, 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 chum Onde é que eu vivo? Chum, 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 chum Chum, 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 chum Ah, ah, ah Acabem que eu vivo sem que Poste, posto de terra que Guiando a minha alma Agora que Acabamos de novo, Acabamos de novo, Que eu vivo com todos Onde é que eu vivo com todos Onde é que eu vivo? Que eu vivo com todos Pode ser,Justo Clico Nascendo do lugar Que eu vivo com todos Oku É que eu vivo com todos Eu vivo com todos É que eu vivo com todos Onde é que eu vivo Eu vivo com todos Eu vivo com todos Gente, Nós��mos de novo Amém. 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 Amém.